É isso ai meus amigos, boa tarde ai, vai trocar aqui as peças aqui do amorquecedor do Doblô, a suspensão digo, o arsinho, o articulador, o pivô, o coxinho, beleza? Ele fez aqui um serviço bonito aqui ó, no Doblô 1.8 Olha o batente, como é que ficou cara, acabou o batente traseiro, olha só, esse aqui é o batente traseiro, aqui do Doblô, que trabalha aqui ó, caraca, acabou o batente, ficou só a peça que segura ele, é a Mônica, olha o outro aqui ó, olha o outro batente aqui ó, caramba a borracha tá toda ressecada, caramba cara, olha só, aqui é o batente traseiro que tá sendo trocado, desse lado aqui, certo? Desse lado, e do outro lado também, olha aqui, esse lado aqui também ó, tá sendo trocado bastante, o amortecedor é bom, o papo é a gás, muito bom, isso aí galera, vou trocar tudo aqui, A pastilha tá boa, a pastilha tá boa, a pastilha é de tudo, e esse articulador está aqui, o braço, o articulador, lá dentro ó, olha lá, ali que entra o articulador, que faz aqui ó, que vem pra roda aqui do Doblô, tá vendo? Vai trocar essa peça aqui, o articulador, e os pivôs, e o pivô também, vai trocar, tem que soltar tudo aqui, beleza? Isso aí galera! E aí, boa tarde, aqui tá o amortecedor fora, beleza, tá jóia, beleza, amortecedor tá fora aqui, aqui que fica o coxi do amortecedor, tá vendo? Aqui que fica o coxi, se ele estiver com problema no rolamento, se o rolamento estiver estourado, aí quando você ver o jogo do carro, faz uma barulheira do caramba, e no caso aqui, ou de lá, ou daqui um deles está estourado, aí faz esse barulho todo, quando você ver o jogo do carro, vai trocar esse coxinho aqui, aqui é o amortecedor do dianteiro do Doblô, tá fora, tá aqui, certo? Vai trocar o articulador, que tava com folga, e o pivô, pra poder fazer o alinhamento ficar pertinho e comer o pneu. Pra não comer o pneu, tem que fazer tudo isso, troca o pivô, o articulador, esse coxinho aqui, e fazer o alinhamento corretamente, o amortecedor tá bom, beleza? Isso aí galera! Doblou aqui no elevador, beleza? Aqui os patentes traseiros acabaram, a borracha acabou, vai ser substituída, olha aqui como é que ficou, vou te mostrar como é que ela ficou, olha como é que ficou esta borracha. Olha a borracha! Caramba! Ela normal seria isso aqui! Normal é isso aqui ó! Olha o tamanho da borracha, beleza? Olha o que ela ficou! Acabou cara! Essa daqui, da direita, é dessa parte aqui traseira, do lado do motorista. Acabou cara, acabou! Tá bem? Borracha toda ressecada! Isso aqui não adianta botar paralela cara, tem que botar original. Botar original para poder aguentar o peso do carro aqui ó, que ele bate, o amortecedor segura, amola, mas sempre ele bate aqui ó, nesse batente aqui, tá vendo? Batente traseiro, isso aqui faz parte da suspensão. Ele tem que amortecer aqui também, segurar o impacto aqui. Pra não ficar fazendo aquela barulheira toda na traseira. Beleza? Aqui é o amortecedor dianteiro, desdoblou, saiu, vai trocar aqui o coxi, tá vendo? Esse rolamento aqui, quando dá problema, deixa eu ver aqui. Eita! Quando ele dá problema, que você vira, ó, ele fica agarrando, faz uma barulheira do caramba. É, tá com problema, tá com problema. Ó, não tá solto, ele tá com tipo um calo aqui no rolamento, quando você vira faz aquela barulheira toda. Pelo jogo pra direita e pra esquerda, vai problema. Tem que trocar isso aqui. Tem que trocar isso aqui. Tem que trocar isso aqui. Beleza? É ele aqui ó. Ele trabalha aqui em cima. Eita, cadê? Aqui ó. Trabalha aqui em cima. E aqui sai o articulador, que tá fora também. Certo? Articulador. E vou, pra depois fazer aqui o alinhamento, pra não comer pneu. Beleza? Beleza? Isso aí galera. Essa aqui é a borracha, ó. Essa aqui que é a borracha que vai colocar lá. Certo? Batente traseiro, ó. A borracha aqui que vai entrar lá. E aqui ó. Dá o... O articulador, o pivô, o coxinho, tá vendo? Tudo aqui ó. Beleza? Aí ó. É isso aí galera. Beleza? Tá tudo novo. Essa é tudo zerada aqui ó. Olha o embrulho que é pra trocar uma lâmpada, cara. O trabalho que é. Tem que soltar tudo. Pra poder trocar essa lâmpada. Lâmpada do freio. Brincadeira. Aqui. Soltar tudo. Soltar tudo. Aí soltar tudo. Soltar tudo. Pra poder tirar a lâmpada. Ela sai por dentro na verdade, né? Aí o batente tá no lugar aqui. O batente traseiro ó. Beleza. Ficou jóia aqui ó. Batente no lugar. Beleza? Novinho. Aí a coifa no lugar, cara. O articulador já tá no lugar ó. Tô dando jóia aí, cara. Beleza? Ó. Isso aí galera. Tô ficando no esquema. Muito bom. Ó. 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 O batente já tá no lugar. Tá vendo? Tá. Aí ó. O batente aí no lugar. Novinho. Amortecedor. Foi trocado pouco tempo também. Cofap. Gás. Beleza? Isso aí galera. Bonito aí. Tudo novinho. Esse aqui é o coxílio. Tá vendo? Aqui. Não tem o rolamento. Esse rolamento aí que estoura. Aqui é o novo. O sábio tem uma aguela aqui ó. 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 Pra trocar o coesito, tá vendo? Esse aqui é o novo O meu elefante O novo Olha o que Agora vai fazer aqui o alinhamento, beleza? Aí ó, alinhamento do carro Olha o cárcere Dá pra ver aí? Eu falei Que pra mim ele não é feio E tudo que eu podia valer Não ia ficar assim Se depender de mim Vem e vai e vai e vai e vai Pode me poder conhecer Minha nova pele tem medo Minha noção não faz sentido Já tem que ver pra mim Então Eu amo todo o tempo Que não me quer mais Eu não entendo 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 vai ter um alinhamento ai então, essa ai que estava dando problema de cober pneu né vai ter que mexer principalmente na regulagem dessa roda aqui lado direito, lado carona vai ter que regular aqui o alinhamento essa roda aqui principal, que esta dando diferença lá esta dando diferença olha lá lado direito, dianteiro esta dando diferença vai ter que mexer nessa regulagem aqui com as peças que foram trocadas o pivô o articulador e o coxinho que foram trocadas aqui vai ter que mexer nessa regulagem aqui, beleza? aqui está tudo ok beleza tranquilo? batente novo já ficando no esquema aqui na fórmula índia ilha do governador isso aí galera fiquem com Deus aí ouviram? beleza ai galera tem que fazer a cambagem aqui ó já está nova e já deu diferente deu diferente eu vou poder fazer a regulagem tem que fazer a cambagem beleza? ai tudo novinho isso aí é made delineado o que fala? é vai o que? que? é não Obrigado.